Na nossa terceira visita a Macaé, nós constatamos o que havíamos constatado no princípio do ano. É uma área pantanosa, difícil, que precisa de saneamento básico. Nós encontramos nas ruas de Nova Esperança e de Nova Holanda os mesmos problemas que encontramos no princípio do ano. Esgoto a céu aberto. Obras aparentemente iniciadas, mas que no fundo eram apenas uma máscara. Os buracos estão lá, os valões estão lá, o esgoto continua ameaçando todos os moradores. O interessante é que eles procuram as autoridades e dizem, como é que vamos combater a dengue se o próprio governo deixou aqui tantos buracos, tanta água represada, tanto esgoto a céu aberto. Nova Esperança e Nova Holanda não são muito diferentes dos outros lugares que nós visitamos sem saneamento básico. Apenas uma importante diferença. Nas ruas de Nova Holanda e de Nova Esperança, há duas placas indicando obras de saneamento que seriam terminadas em março de 2010. Ela dizia a data da construção, o início da construção, mas haviam pintado a data do encerramento da obra, uma vez que estava prevista para março desse ano e sequer foi iniciada. Na verdade, eles mantiveram a placa como um instrumento de propaganda e apenas desmancharam a data de encerramento da obra porque era um elemento permanente de desmoralização para eles.